Alô torcida do Fogão, antes das notícias, deixe seu like, inscreva-se, e ative o sininho para receber as notificações das últimas notícias do Glorioso. Deixou consequências à pelada de fim de ano chamada Jogo das Estrelas, organizada por Zico em dezembro. Após sofrer uma lesão no tornozelo, Jefinho ainda não se recuperou e ficou em tratamento no departamento médico na reapresentação do Botafogo na segunda-feira. A informação é do site GE. Jefinho se machucou após driblar o goleiro e receber um contato mais forte. Na ocasião disse que não era grave e tratou com bolsa de gelo. Ele foi reavaliado pelo clube. Assim, o atacante não foi a campo treinar com os companheiros no primeiro dia de atividades do Botafogo em 2023. Essas foram as últimas notícias do Glorioso. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. E aí E aí Obrigado.